Olha, na madrugada de domingo, a polícia militar fez a condução do cantor Paulinho Pachão. De acordo com as informações, Paulinho Pachão estava nesse hotel a aproximadamente a 50 metros da delegacia de polícia. Quando começou uma confusão entre Paulinho Pachão e a esposa. Segundo o que a polícia militar relatou, ele teria, estava tentando espancar ela, dar uma cadeirada nela. Segundo informações repassadas, já na delegacia, no seu depoimento, ela estava com ciúme dele, com as fãs quando tirava a fotografia. Mas já no seu depoimento, ela chegou a relatar que era o Paulinho Pachão que estava com ciúme dela porque ela ficou dormindo dentro da van. Segundo ele relata que ela estava tendo um caso com uma pessoa dentro da van e começou toda a confusão já na madrugada, aqui nesse hotel aqui, como vocês podem observar, próximo à delegacia. A polícia militar foi até o local e fez a condução de Paulinho Pachão até a delegacia. Paulinho Pachão foi ouvido pelo delegado Serra já na tarde, já de domingo e foi liberado após pagar fiança. Porque segundo informações do delegado, a mulher compareceu e falou tudo o que tinha acontecido e disse que não corria risco de vida. Então por isso ele pagou fiança e foi liberado o cantor Paulinho Pachão, que foi preso aqui na cidade de Bacabal após um show que aconteceu no sábado. Repórter Rai Lima, para a TV Difusora.